De volta com amigos do Teodoro e Sampaio, pra todo o Brasil você contrata o show do Teodoro e Sampaio na Operadora 11 32230198 e o show do Marcelo Teodoro também, Operadora 11 32230198, tá certo? Toda a nossa estrutura, você na sua festa, na festa de peão, na festa da cidade, aniversário da cidade, enfim, ligue lá, converse com a Nilda e nós vamos fazer uma grande festa aí pra todos vocês. Em Santa Catarina, principalmente na cidade de Itapema e região, quem distribui o chope EcoBir. EcoBir é com o meu amigo Fabro. Fabro, abração. E o Vanderlei. Ei, Fabro, abração pra você. Lá em Santa Catarina, lá na nossa Itapema. E Itapema, aquele abração pra todo o povo lá. Olha, tivemos por... Vandal, um abraço, viu? Chamaram o Vandal lá, você viu? Que cerveja gostosa. Já experimentou, já. Que chope gostoso desse EcoBir, né, Marcelo? E não queria ir embora. Você viu? E o Fabro tá lançando uma cerveja nova, daqui uns dias, lá pra Santa Catarina e toda a região. Fabro, um abraço pra você. Um abração pra você, Fabro. Isso aí. Toda a sua equipe de venda lá, viu? Mais uma vez, quero dar um alô pro prefeito de Itapema, o meu amigo Rodrigo Bolinha. Rodrigo, abração. É a gosto aí com você, hein, cara? Eita. Bom. Bem, bom. E agora? Nós ainda estamos falando de cerveja, estamos falando de festa, vamos falar da boate. Na boate tem? Tem festa, tem cerveja, tem tudo. É na boate o cara costuma ter... Lá que ele tem outra. Lá tem bastante. É lá que ele tem outra. Eu vou dizer, é lá que a outra come surto. É isso. É lá que a outra vai ver, viu? Teodoro e Sampaio, boate azul. Regula. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Com a dor do amor, é com a dor do amor, é com outro amor que a gente cura, vem curar a dor deste mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite. E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair. Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou. Muito vagamente me lembrar o que estou, em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar o cigarro. Qual é o nome daquela mulher? A flor da noite da boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna, se foram dormir. E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair. Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou. Muito vagamente me lembrar o que estou, em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar o cigarro. Qual é o nome daquela mulher? A flor da noite da boate azul.